É questão de tempo assim com essas brigas Pra que ficar assim, isso é o fim de tudo que a gente acredita É um ciúme bobo que nesses tempos piorou Fez eu ficar pensando em tudo Pensando se tudo acabou ou vai passar Tá tão confuso, será quem dá a gostar de mim? Ou quer brigar pra eu terminar? Eu só falei melhor eu ir Pra não ficar aqui só por ficar Se a gente não tem mais como ser feliz outra vez Vou ter que aceitar Mas eu sei, não vou ficar bem Eu não quero te deixar sem nem tentar É pior, então toma amor, fica de bem Eu só te falei tudo que eu sentia Por eu não queria que você me olhasse assim Tudo que eu falei, você já sabia Nunca que eu queria ter você longe de mim Que desabafar, que só consertar Não quero ficar com mais ninguém no mundo É só você que faz eu me entregar Mas temos que mudar pra gente ficar junto Eu só te falei tudo que eu sentia Juro eu não queria que você me olhasse assim Tudo que eu falei, você já sabia Nunca que eu queria ter você longe de mim Que desabafar, que só consertar Não quero ficar com mais ninguém no mundo É só você que faz eu me entregar Mas temos que mudar Será que ainda gosta de mim? Ou quer brigar pra eu terminar? Eu só falei melhor eu ir Pra não ficar aqui só por ficar Se a gente não tem mais como ser feliz Outra vez vou ter que aceitar Mas eu sei, não vou ficar bem Só não quero te deixar sem nem tentar É pior, então toma amor, fica de bem Eu só te falei tudo que eu sentia Juro eu não queria que você me olhasse assim Tudo que eu falei, você já sabia Nunca que eu queria ter você longe de mim Que desabafar, que só consertar Não quero ficar com mais ninguém no mundo É só você que faz eu me entregar Mas temos que mudar pra gente ficar junto Eu só te falei tudo que eu sentia Juro eu não queria que você me olhasse assim Tudo que eu falei, você já sabia Tudo que eu queria ter você longe de mim Que desabafar, que só consertar Não quero ficar com mais ninguém no mundo É só você que faz eu me entregar Mas temos que mudar É questão de tempo assim com essas brigas É só você que faz eu me entregar É só você que faz eu me entregar